Quero começar o programa com uma trilogia. Prepara que eu é agora a hora de o show de a Bernardinha. Nossa. Nossa senhora. Caralho. Qual é o jogador? Até a Bernada fala com sotaquezinha, cara. Que joga sozinho. Qual jogador que joga sozinho? No campeonato alemão é o Lolo. É o sozinho Tiger. É o Paulo Baier, de Munique. É o Paulo Baier Leverkusen também. Acerte o seu aí. Eu arredondo o meu aqui. Está valendo. É o Paulo Baier Leverkusen. É o Paulo Baier Leverkusen. Ele está saindo comigo. Ele está comendo para estar de boca cheia. Tudo bom, meu senhor? Vá de volta aqui, Lu? Tudo maravilha, cara. Tudo de volta. Túlio maravilha? Nós gostamos de você. Cara, isso me lembra Botafogo. Ah lá. Isso não foi uma piada. Não vai valer o meu aqui. Não, não vale, cara. O Bigode está aqui também, né, Bubinha? Tudo bem? Tudo bem, Galvão? Tudo bom, Bubá. Estou com salvação de você. Também, cara. Estou faltando muito, cara. Mas mesmo assim, sou o líder isolado desse bolão. Ah lá, que safado. Você veio para botar fogo no bolão de novo. Isso. Ah lá. Não, estou forçando a barra. Não vai valer vinheta. Dá bola aos caras. O touro está aqui também, né, touro? É, estou aqui. Eu quero ver muito hoje piada do Cruzeiro. O Ad Eterno aqui nesse programa. É verdade que tem vinheta nova? Não. Tem vinheta nova. Será que ele tem vinheta? O Torinho. Torinho, boca aberta. Torinho, cagou. Ô, Torinho, vai tomar banho, cara. Estou precisando mesmo, cara. Raspe essa barba. Aliás, deixa ela crescer de novo. Torinho está precisando tomar banho. Vou falar para sua mãe que você é spoiler, viu, Torinho? Está precisando tomar banho porque cagou, né? Um pouquinho. É. Usar o BD. Vocês que não sabem, Torinho é o menino. Eu tenho um novo apelido agora, Torinho, cu cheiroso. Torinho e o Xuca. Explica para eles, Vitor. Torinho e o Xuca. Corinho. Não vou explicar nada. Ah lá, vamos falar do primeiro e único assunto desse programa, Duda? Vamos falar do Ibsen? Não, da Copa do Brasil. Ah, então. Quem que joga a Copa do Brasil? Vou falar do primeiro jogo, que foi o Coreixas, que passou pelo Luverdense sem susto, hein? 2x0, o gol de Fabiça. Sem susto, você viu o jogo? Quem que deu o passe para o Fabiça? Deixa eu ver. Ibixou, cara. Fernanda, sabe? Ibixão. Ibixão. Ah, Ibixão. Tá bom. Ô, bigode, você viu o joguinho? Olha lá, é minha voz, meu irmão. Bigode, você viu o joguinho? Vi, cara. E aí? Nossa, mano. Teve um tempo. Primeiro tempo, quando eles fizeram os dois gols e acabou. E, ó, eu vou assistir os gols de todos os jogos da Copa do Brasil, para poder comentar aqui. E vai tomar no cu o gol de falta do Pato, cara. Ah, cara, ele viu que a barreira deu espaço. Chico lá, mas tinha um chico batendo. Não, é que eu acho que porque a barreira estava mal posicionada ali, ele bateu o rasteiro, o goleiro só viu quando passou, cara. Ah, ele viu que era o Luverdense, né, cara? É, também, né? Ah, mas a falta foi bem batida até, cara. Ah, foi no meio do gol, cara. É, passou o gol. O Pato tá tranquilo. O Pato tá tranquilo, tá 100% focado. O professor Tito sabe que é melhor. Cinco horas maravilhosas na Itália. Tranquilo. Cara, mas o jogo foi ruim, sabe, Vitor? O Coates, meu, tá dormindo em campo, cara. E, ainda assim, não perde a nove jogos, sabe? É do brasileiro, né? É, mas aí você fala... É, mas você fala assim, não perde a nove jogos do brasileiro. É, mas só empata, assim. E só empata, cara, é. É, sim, é horrível do mesmo jeito, mas... Eu digo, sabe, aliás, é a maior defesa da história do brasileirão, né? Ah, mas eu sei lá, eu vejo o time defensivo assim, eu fico com raiva, cara. Ah, não é... Então, e o time não se achou... Depois que o Paulinho saiu, o Corinthians não se achou, cara, em campo. Quando o Guilherme tava dando certo, machucou e... O Renato Augusto saiu, cabelo. É, o Renato Augusto de novo, mas sei lá, cinco meses, sei lá quanto aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Entendi por que venderam ele pro Corinthians. É. E... Sei lá, meu, é foda. Se o Corinthians... Talvez o Douglas... O Douglas jogou bem ontem, foi o melhor jogador em campo e... Você vê como é que tá a tensa. É, exato. Mas assim, o Douglas pode resolver um pouco, mas a marcação do Corinthians cai é tipo um absurdo, cara. É absurdo. Eu gosto do Douglas. O Pato, Douglas, Ibson, não dá, cara. Simplesmente não dá. Como é que ele chama? Ibson? Ibson. 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 Ah, tá. Ibson, tá. Não, é que eu tô anotando, hein. Tá bom, pode continuar. O filho do Ibs, né? Cara, mas ô, mudando de fato pra Ganso... Não, o Ganso não, porque o São Paulo não tá na Copa do Brasil. É. Mas mudando de... Lembra que eu falei semana passada? Lembro. Eu ia dizer isso, Pepe. Eu quero o flashback agora do Pepe. Não tinha motivo algum pra ele ter. Sabe o que vai acontecer, Vitor? Semana que vem. Corinthians vai passar, Palmeiras e o Santos fica, cara. Depois vocês cobrem aqui, por favor. Ah lá, Pepe disse que Corinthians ia passar e Palmeiras e Santos iam ficar. Ih, seus trouxos. Desculpa aí, cara. Vocês viram que tem um projeto de lei aí que envolve o Corpo de Bombeiros, cara? Tá bom, olha só. Vamos falar o seguinte. É sério, cara. É de extrema importância. Tem um deputado aí, federal, que tá querendo proibir que haja torcedores do Botafogo no Corpo de Bombeiros, hein. Porque vai contra o princípio da carreira, cara. Piada do Botafogo Cara, essa não precisa nem mandar a edição, porque o Vitor já tava com o botão no dedo. Olha lá, ô Dudu, o que que houve com o Santos? Ué, derrota normal, cara. Normal. Não, mas o jogo em si foi equilibrado, cara. Que o Grêmio no final teve as duas chances lá e conseguiu marcar. É que, ô Dudu, vou dizer uma coisa. O Barcos é o melhor atacante armador que eu já vi, cara. Ele é bom, cara, Armando. Ele é tipo Evair, cara. É muito bom. Salva as devidas proporções, claro. Mas o Santos perdeu dois gols antes do Grêmio fazer, cara. Teve um lá que o Thiago Ribeiro tocou pro Gabigol, que o Gabigol tava impedido, e o outro que o Gabigol perdeu outro gol. É, o Santos jogou bem, né? Jogou mal não, cara. É, jogou bem. Golinha melhor que Gabigol. O que cagou foi o técnico do Santos, depois que tava um a zero pro Grêmio, já pensando nos pênaltis, ele botou o zagueiro e o Santos tomou o segundo. É bom lembrar que a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, e a gente não vai falar do jogo do Vasco e do Inter, porque ainda não foi. Ah, e mesmo porque eram os jogos mais, talvez, mais fáceis junto com o Corinthians, né? O Vasco e o Inter vão passar, né? Vamos ser honestos. Ah, mas o Santos perder, assim, foi normal. Foi uma derrota normal, cara. Não tem nada absurdo, não. Agora o Palmeiras toma 3x0. Ah, não. Mas é normal também. Eu acho normal também, cara. É, o Atlético é o quarto lugar do campeonato numa sessão boa. É, o Atlético e o Grêmio também, né? Cara, o Ederson tá jogando pra caralho. E outra coisa, Vitor, o Palmeiras ainda é um time de Série B, cara. Você não dá pra pensar como um time forte só porque tá jogando bem a Série B, cara. Ah, não, o Bigode, mas o Corinthians da Série B foi... Mas o time do Corinthians da Série B é melhor do que o Corinthians atual... O time atual da Série B do Palmeiras, cara. Ah, não é muito melhor não, cara. Ah, é sim, cara. Pega aí os jogadores, estão todos no Flamengo hoje, cara. É simples, ué. Ué, é verdade. Ué, e o Chicão tá no Flamengo e representa alguma coisa. Não, cara. Mas o Flamengo ganhou ontem aí do... Nem se até esqueci a pôr. Ah, não. Vamos dizer daqui a pouco. Olha lá. Só tem uma coisa a dizer, hein. O contrário de Evair é Eva voltar. Tá bom, hein, Luiz. Legal. Nossa. E entra na piada do Evair. Você tava tão bem com a piada do Botafogo, aí você vai e faz isso. Ah, e o pior que ele disse que ia vir hoje é afiado, né? Mas ninguém vai falar da Sul-Americana, não? O melhor jogo de ontem, Bahia e Português? Não, Torinho. Tá. Mas não, mas... Foi um jogo ruim mesmo, velho. Cara, foi um dos piores jogos do Bahia que eu já vi na minha vida. O Bahia passou, né? Passou, mas para. Cara, tanto o Bahia quanto o Português parecia que os dois times não queriam jogar, sabe, velho? Tava um... Cara, foi a maior roda de bobinho e de 90 minutos que eu já vi na minha vida, assim. Mas se eu jogasse no Bahia, eu não ia querer jogar também. Ah, tá. Preguiça, tá ok. O único que eu gostaria é o Bobo. É o Bobo. Olha lá. Ele é o Bobo. Vou falar o seguinte agora. Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras, o Dudu já falou de 3 a 0. O Goiás eliminou o Flu. É. E aquele lateral esquerdo do Goiás é bom, cara. É bom mesmo. E o Walter também, cara. O Goiás... Sabe quem é o lateral bom, cara? O lance do gol, o primeiro gol do Goiás, o Walter deu uma barrigada no cara que o cara voou longe, cara. Não tô brincando. Eu vi o replay. A galera tá ligado, o cara voa muito longe, a bola para com o lateral lá e ele faz o gol. Muitos jornalistas do Sul, jornalistas do Brasil em geral, pra falar a verdade, dizendo que o Fluminense saiu, foi uma zebra, né? Cara, olha que tabela, pô. O Goiás tá em cima do Fluminense, velho. É mesmo. Isso não é zebra, não. É claro que não. E o Goiás é time grande também, né, cara? Mas o caso de zebra é a mesma comparação que o pessoal fala quando vamos por Manchester City e perde. É muita grana, muito investimento pra perder pra um time que não tem grana em investimento, cara. Isso não quer... Não que investimento e grana queiram dizer tudo, mas querem dizer muita coisa. Sim, com certeza. Então, aí a gente tem o Vasco Nacional hoje ainda, aí tem o Botafogo que patou com o Galol e passou. E cara, vou dizer pra vocês o seguinte, o Galol, sem o Bernard, são outros 500, cara. Cara, é o Fernandinho, velho. Fernandinho, cara. E ele jogou bem. Eu tava dizendo agora no Facebook, né, no Twitter, pra falar a verdade. Torcedor Atlético Mineiro, velho, é a coisa mais chata do mundo, porque ele não admite perder. Quando perde, diz que é roubado. Ontem eu tenho uns amigos no Twitter que torcem pro Galol, né. Cara, toda... É, mais uma vez o juiz tirou a gente do campeonato. É, papo, vai tomar no seu cu, porra. Perdeu o primeiro jogo de 4x2, cara. Porra. É, a torcida do Atlético é chato mesmo. Aí o presidente vai dizer que botou a boca no trombone, vou botar a boca no trombone, tá tendo benefício pros times do Rio e tal, não sei o quê. Não, velho, amor de Deus, se fosse assim o Atlético Mineiro não era campeão da Libertadores. É, com certeza. Cara, é... O Calil, ele é o maior chorão de todos, cara. É o mais chorão mesmo, cara. Por isso que a torcida do Galol adora ele, cara. Verdade. É, porque ele é torcedor mesmo, cara. Ele é igual aos torcedores, é o padrão do torcedor do Galol. E agora, graças ao Dedé, o Flamengo passou de fase. Cadê a vinheta? Porque o Flamengo ganhou de 1x0. Não, tem que ter uma piada, eu quero a piada, Torinho. Vai, vai. O Flamengo ganhou do Cruzeiro, Luiz, de 1x0. A piada já não é o Flamengo ganhando do Cruzeiro? Eu também achava, cara. Não, era uma piada. Não, o Cruzeiro perdeu, certo? Certo. Então, isso não foi um sonho, certo? Certo. Isso foi real. Ah, cara. A piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal! Meu Deus, cara. Que vinheta é essa, cara? Olha. E dá até a moedinha no final, né? A moedinha é um misturo de jaspio morfão. Mano, né? Sei lá. Meu Deus, essa vinheta. Se bem que o jaspio não morfava, mas sei lá, a hora que ele pulava na nave era algo assim, né? Eu só sei de uma coisa, vou começar a falar bem do Vitória, porque foi falar mal do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro. Falar mal do Botafogo, o Botafogo tá jogando bem. Começar a falar mal do Vitória, o Vitória é campeão de alguma merda, não vai dar certo. Nossa, hein? Ainda bem que você mora no Ceará, né, Torinho? Graças a Deus. Mas, Torinho, o Pelada... Convenhamos que Vitória já diz tudo, hein, só no novo, hein? Cuidado. O Pelada, cara, é o podcast das causas impossíveis, cara. A gente começou com a gente ser campeão mundial e na Libertadores. Segundo ano, o Galón é campeão. O ano que vem vai ser o Botafogo, então, cara. E é sempre o time que a gente fala, ah, se ganhar, essa porra não vai ganhar, não. Todo ano, cara, todo ano. Eu quero ver ano que vem, filmado, filmado, o Dudu fazer na puta que pariu e vira na mesa. Ano que vem é Bahia, campeão do Libertadores. Então, agora, olha como vão ficar os cruzamentos. Se o Inter e o Vasco passarem, né? Conte-se e Grêmio, que é um jogão. Jogão mesmo. E vários jogos importantes na Copa do Brasil. Inter e Atlético Paranaense, que é um jogão também. Jogaço. Goiás e Vasco, que eu acho que o Goiás tá num momento melhor que o Vasco. Ah, vai ganhar. Três gols do Walter. Três gols do Walter, faz sentido. E Botafogo e Flamengo, cara. Muito loucos os cruzamentos, cara. E provavelmente com dois maracanãs do Vasco eslotados, né, cara. Assim, eu acredito que o Botafogo ou o Flamengo, mesmo sendo vascaíno, eu acredito que um dos dois vai pra final, tá? Porque Goiás e Vasco é a chave mais fraca dessas daí. Então, eu acho que Inter e Atlético Paranaense é uma chave forte pra caralho. Forte pra caralho mesmo. Até pelo momento do Atlético Paranaense... Se o Atlético jogar o que vem jogando o brasileiro na Copa do Brasil, o Atlético, pra mim, é um dos favoritos. É, com certeza. Eu acho que o Corinthians tem que acordar pra ser favorito. Ah, mas é que Copa é assim, né? É Copa, né? É, mas... Esse time do Corinthians pra Copa é forte, cara. Então... Copa é Copa. Vai saber, os últimos tempos o Corinthians tem que tomar de empate no fim, ter feito um monte de jogo mais ou menos, cara. Vai, não é o mesmo time. Não dá, não dá pra... Eu não confio, não tô confiante, não. Eu tô falando que é um time copeiro. Isso ele é. O time do Corinthians ano passado ganhava os jogos por um gol de diferença. Aí você tá empatando, cara. O que seria um time copeiro? É um time que serve café, que serve biscoito... Você tá difícil hoje aqui, viu, cara? Não, foi uma pergunta. Aqui tem uma copilha. Quer ficar uma semana a mais nos Estados Unidos? É, cara. É, por favor. Vai pra lá. Você encontrou pateta, cara? Não, mas sabe quem eu encontrei lá? O John. Que John? Não sei. Um cara chamava John. Eu encontrei ele lá. Nossa. Esse é o menino que dá o cu, ó. O bicho piruleta, vira pra cima. Ô, Taimão! Vai lá, ô, Taimão! Sabe que eu acabei o assunto aqui, né? É, claro. É. Bigode, está de volta, Bigode. Muita gente fez o Nananá no seu lugar, cara. Ah, é, cara? É. Mas hoje é meu, hoje é meu. Ninguém fez tão bem, cara. Fato bizarro da semana! Ah lá, que maravilha! Que fato bizarro! Fiquei molhadinho. Esse fato bizarro, ele é bem curtinho, mas ele é sinistro. O visitante é flagrado cheirando brinquedo sexual em feira na China. Cheirando? Qual é o problema, velho? Qual é o problema? Tudo que eu pego é cheiro, Toninho. Ah, farão! Olha a cara, Toninho. Olha que flagra bonito, cara. A cara de... Peraí, tá cheio... Que merda é essa aqui? Eu acho que é um bagulho de chapiroca. É, aquela xoxotinha, cara. O visitante foi flagrado cheirando brinquedo em Hong Kong, na China, na quinta-feira 29. Muito bom, né, cara? Eu acho que é uma notícia muito honesta. É uma friolesta. Tá carente, né? Tá carente, Dudu? O que acontece, cara? Comprei um pacopla no seu cu. O que foi, Dudu? O Dudu tá solteiro de novo? Não. É, tá. Vou falar em solteirista. Eu tô com saudade da minha namorada. É por isso. O Dudu tá sempre carente. Carente. Ah, entendi. Eu tô carente com muita saudade. Eu quero dar um abraço dela agora. Ai, que amor. Pra uma dessa. Vamos fazer uma vaquinha pra uma dessa. Bom, Dudu, você deixa o Torinho cheirar? Chorinho. Quase foi, deixa o Chorinho cheirar. Deixa o Chorinho cheirar. Chorinho. Vai, toca o Chorinho. Ai, toca Brasileirinho. Peraí que eu vou dar um corinho. Tem tudo isso aí. Eu sou mais essa aqui que tá nos links. A americana é presa acusar de fazer sexo com o Pitbull. Aí, ó. Vamos ver aqui. A americana é presa. Olha a cara da cidadã. Regis Pitbull. Fazer sexo com o Pitbull. Nossa Senhora. Manda o link aí. Manda o link, por favor. O louco, o jacaré sobe em árvore e toma um milkshake. É sério, velho. Caralho. Mentira. Eu também de mim. Achei que era o Doutian, pô. Essa aí deve ter aprendido a fazer o cachiminho do Pepe, cara. É, essa daí certeza. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Usou a dica do Pepe e a gente fazendo mal pras pessoas. E esses arranhão na cara foi o Pitbull, né, velho? É, claro. Foi o Pitbull das buscas lá. Foi fazendo pirocópto na cara dela. Ela tava querendo fazer um feat com o Pitbull. Sabe de onde vem a palavra Pitbull, né? Diga. Fim do inglês. Pitbull. Você que era do árabe, Luiz. Obrigado. Ah, tá. Nossa, só pra esclarecer. Ok. Que bosta, cara. Eu esperava tudo, menos a verdade. Eu também. Eu pensei que ele ia explicar, filha da puta. É o touro do covil. Covil é uma palavra bonita, cara. É, Pit é covil. Ou então buraco, ou então trincheira, alguma coisa. Ou pêssego. É box, né? Box também. E o Pit e Picha, o tourinho, o que que é, então? É a bicha do buraquinho, né? É tudo bom. Quando a pessoa fica brava e dá um pitch. Como que é? Tá bom. Vamos seguir pelo assunto, né? Tá difícil. É de ressaca essa porra. Ô, Luiz, voltou. Agora você sabe que nome desse bloco, Luiz? Você ainda lembra? Primeiro, rapidinhas. Sai os grupos da Champion. Ah, saiu, cara. Era hoje, né? Finalmente, os grupos da Champions League. Põe a musiquinha da Champions aí. E da Champions. Ah, a Champions. É a Champions. É a Champions. É a Champions. Igual que o Pepe fez igualzinho. No final, no final, o Pepe humilha o Dudu, cara. Fazendo igualzinho, cara. Me manda isso, pelo amor de Deus, pra eu fazer de toque de MP3, cara. E o Milan se fodeu, hein? O Milan, que é o do grupo do Barça, com a Jax e Celtic. Caralho, grupo foda, cara. Grupo foda. O grupo da morte é o do Bolsar Dord. Qual que é o grupo do Borussia? É o F. Ah, mas fala quem tá. Porra, eu decorei, não decorei os times. Ele só decorou a letra F. Obrigado, viu? E o Borussia, né? Por favor. Pera aí que eu já falo pra vocês, já. O grupo Real, é o Real, Juventus, Galatasaray e Copenhagen. Ó, forte também, cara. Tá entre Real, Juventus e Galatasaray com o Zebra, né, Galatasaray? Posso falar? Pode. Grupo F. Arsenal, Olimpíc de Marseille, Borussia Dortmund e Napoli. Olha lá, tudo time meia boca. Ah, eu acho que o grupo da morte é esse aí. É, o grupo dos meia boca. Cara, você vai falar que o grupo H é mais forte que esse? Com a Jax e o Celtic? É, bem mais forte, cara. Vai se foder, é. Ah, vai se foder você, eu mando nesse programa. Deselegante. Segunda rapidinha. Eto'o assina com o Chelsea por um ano. Caralho, Eto'o no Chelsea, mano. Agora ele pode estar masturbando o próprio nome. Verdade. Falaram pra ele, aonde você está? Ele falou... Falaram pra ele, aonde que você está? Ele falou, Eto'o no Chelsea agora. Excelente. Essa eu gostei. Segunda rapidinha. Ribeiri, ganha de Cristiano Ronaldo e Messi, eleita o melhor da UEFA, da Champions. Ribeiri, 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 tá? Foi campeão, cara. Foi campeão e jogou bem pra caralho, inclusive. Jogou mesmo, cara. E era injusto dar pro Robin essa porra aí. Não só porque eu odeio o Robin, tá? Parece pro Batman. Eu odeio o Batman agora que vai ser o Ben Affleck. Para! Para, se estragou e estava rapidinha. Quarta rapidinha. Casal Bessa em clube é suspenso por um ano por dobro. Um ano, cara. Coitado. Carlos Zabé? Carlos Zabé? Casal Bessa. Fê a risada dele aí, cara. Por favor. Tem que nem pra pôr na praça, no banco lá agora. Fê a risada, cara. Por favor, cara. Cara, pode se fosse o Casal Bessa da praça preso por dobro. Por favor, cara. Fê aí a risadinha do Carlos Zabé. Pra sódio. Fula Bessa! Fula Bessa! Imagina o Zé Bonitinho pegando ele no dobro, hein, beleza? Eu acho que o Carlos Zabé devia rir toda vez que o Luiz fala. Fula Bessa! Fula Bessa! Fula Bessa! Quando ele sai o bigode, vai morrer, velho. Fula Bessa! Fula Bessa! Já percebi o que o Victor quer fazer. Fotorim, já já tá lá no G1. Garoto morre ao ouvir risadas de Carlos Zabé. Garoto? Fula Bessa! Fula Bessa! Puxa aí, já tá vendo, velho. Vai chegar a piscininha aqui, então eu tô feliz, velho. Eu tô com o olho fechado, faz uns 30 segundos. O vento direto, o risado do Carlos Zabé. Fula Bessa! Fula Bessa! Fula Bessa! Fula Bessa! Fula Bessa! Fula Bessa! Será que ele força a risada, cara? Eu acho que não. Calcou pelado Tem que arrumar a risada do Silvio Santos também Calcou pelado Ah, o Silvio Santos é fácil Ih, tá rapidinho, meu Deus do céu Neymar de celular, né, se pede pela De Barcelona, leva a Supercopa no empate Sem gols Mas o Neymar fez o gol do título, cara É isso que importa É verdade, é verdade, meu Deus, cara O Neymar perdeu o pênalti? Não, o Messi perdeu Ah, mas o Messi é autista É, ele é mesmo Ele bateu por cima Eu vi ontem o pessoal falando Do Twitter do Messi, cara Não sei se é verdade, do jeito que ele fala Com a galera Isso parece que é no vestiário, né Será, cara? Eu acho que ele tem o jeitão De ser assim mesmo, cara Cara, se o cara é autista, mano, eu acho que ele fica falando essas porra É, não, o Bigode, isso é notícia de tabloide, cara Não, não, sim, sim Por isso que eu tô falando Não tô falando como... Não, não, sim Verdade verdadeira, sabe? Tô falando que... Será que ele faz isso mesmo? Entendeu? Talvez como uma verdade mentira aí, né É, sim Será que é uma verdade com as minhas verdades? Sexta rapidinha Sexta rapidinha São Paulo ganha do Fluminense Encerra a pior sequência da história Nossa Apesar que ganhar do Fluminense hoje Não tá, né É, não Não tá valendo nada, né Pior sequência que é a do Ibis Diga-se de passagem É mesmo? É, o Ibis ficou Menos jogos Que o do Ganha Cafão de pior time do mundo Oxi Beijo, Nick Ellis Sete ou rapidinha, hein Boba Real Madrid ganhou do La Corunha Hoje no troféu Herreira Tereza e Herreira, cara De 4x0 Com 2 do Kaká E ele avisou que quer sair Falou que até a quinta Até, sei lá Ele falou Deu um prazo aí Ele falou que o pai dele Já tá vendo alguma coisa E que ele já avisou o Antelote Avisou o Geral Que ele tá indo embora Já pensou ele vai pro Que basic Pro Vasco Não, imagina ele vai pro Chelsea, né Com o Torino José Torinho José Torinho, cara Tá difícil Corinho, Mourinho Torinho Mas lá O José Cheio pra falar Ah, mas o Bahia O Bahia É minha porra E se é no Ronaldo Não joga no Bahia Não, ele é muito bonitinho Que coisa Oitavo Muito rapidinho A Ben Affleck É o novo baixo Obrigado, viu Pepe, por estragar Ó, já pode Congar, já Já é? Ninguém quer comentar nada? É, eu prefiro falar Do Lobo Mas o Lobo Era mentira, né É mentira Era mentira É A DC fez cagada Realmente Não, mas era fake, cara Eles falaram que era fake Era um Lobo alterna Lá, sei lá É, não, não Eu sei Pois é O Lobo não pode mudar, cara Posso falar uma coisa aqui? Realmente eu acredito Que o Ben Affleck vai ser Um bom Batman Eu sei o que 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 Não, Vitor Você me falou Que você gostou dele No Demolidor Puta filmaço Acabaram as rapidinhas Vou chamar Carlos Albertinhos Da próxima semana Olha só, Luiz Hã? É Tela, gente Acabei de inventar, hein, meu Difícil essa, hein Qual jogador? Tem um cara da Fiat E um ponto zero, meu Só Não tem mais nenhum outro Difícil, meu Difícil, hein Tá matinho Millie Hã? Millie? Não, Millie é um cara da Fiat Falando de um jogador, meu É um Miller Ah, muito bem, meu Quase, hein Por causa do R, meu Pronto, agora pode falar Já inventei, meu Vamos falar pra trilogia Dos ouvintes Que agora é a vez do Galvão Vai, Galvão Aprende aí, Luiz Oswaldo O Guilherme Drummond Mandou uma trilogia Espetacular Ele mandou assim Bem, amigos do Pelado da Net Chegamos aqui pra mais uma trilogia Desculpa por encher A caixa de e-mail De vocês com e-mails Achei que você tinha enchido Com dinheiro, cara Mas ninguém dá dinheiro Tá, ele fala Mas queria mandar minha trilogia Aí, na primeira, é Qual jogador? Que o nome é A Junção de Cavar Ó, parece que Qual é a música? A Junção de Cavar Conjugada na terceira pessoa Do singular do presente Ler Da primeira pessoa do singular Do passado simples E a palavra R Cavalieri, cara Nossa, sério Isso foi a pior de todas, cara Nossa, horrível A segunda trilogia é a seguinte Uma trilogia pro bingode Qual jogadora Que é o diminutivo De uma cantora famosa De funk Da gaiola Das popozuna Valesquinha Valesquinha Bingode Tá homenageado Aí, pra encerrar Qual jogador Que é a junção De Pra-lan Quê? Pra-lan Nos Estados Unidos Pra-lan É o For-lan Ai, nossa Cara, Nermy Drummond Por favor Nunca mais banhe trilogia Tá E foi Ninguém Nenhuma foi engraçada Cara E fica O Carlos Alberto riu, cara Não riu, não Não, não riu, não Nem o Damon riu Essa foi pra só De a cara Que mágica Que mágica É só ouvir O Carlos Alberto Manda pra ele, por favor Eu tenho um Eu tenho um Pode mandar, Toninho Inventei agora também Tem que fazer o sotaque também, é? Tem 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 O sotaque baiano Paulista é foda Se vira Qual jogador Na hora da chamada Sempre tá presente É o Iniesta Não É o Eu tô Nossa Nossa Nossa, que demais Vai matar o Carlos Alberto Eu tô falando Qual jogador Que viu o Davi Em um lugar Golido Não É o Davi Vi lá Aí lá Vai, vamos pro bolão Vai Eu cheguei Eu sei que era o It's Time Não, eu não sou O O O O Buffer Vai, Buffer Bruce Buffer Brian, não E aí, Dudu, tudo bem, cara? Tudo Vai, 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 Dudu Vamos para o bolão, amigo? Sim Ok, vamos para o bolão Olha só Ação é a passada De queijo no bigode Primeiro com 67 De o Victor no segundo com 53 A Bernard de terceiro empadada com o Pepe com 43 Olha lá No duelo por equipes A família Klerizzi tá ganhando A gente pode Fórmula 1 Yes A verdade contra o Torre seria a família Klerizzi O Xande tá em título com 41 O Eduardo em sexto com 37 O Luiz em sétimo com 31 E o Torinho em oitavo com 14 Bota aí no quê? Pro Vítico Ah, Vítico Mas peguei tarde Essa semana o Dudu, o Pepe, o Vítor e a Bernarda Fizeram só um pontinho, cara Ai, Pepe Que droga Que droga Mas o Torinho fez três E o Gui Maldonado fez quatro Mas como ele não faz parte do programa Ele fez menos de seis Acho justo Então essa semana o ranking está Bigode primeiro com 67 Vítor segundo com 54 Bernarda e Pepe e Patates com 44 Cada um O Xande quinto com 41 O Eduardo em sexto com 38 O Luiz em sétimo com 31 E o Torinho em oitavo com 17 Hum, 17 Ah, falta sete, prometo Tomara que faça sete pontos Esse fique pra sempre no 24 O próximo jogo é Fluminense e Santos Sábado, no Maracanã Vai, Dudu Três vezes Gabigol Três a zero que ele chega Sepe Vai ser um a zero pro Fluminense Luiz Um Fluminense e dois a zero Bigode Vai ser um a um Torino Vai ser 1x0 para o Fluminense Bem nada 2x1 para o Santos 2 do Pepe, meu filhão Obrigado Vai, Vitor Eu acho que vai ser 3x1 para o Fluminense Segundo jogo Curitias e Flamengo Domingo no Pacaembu Vai, Vitor Eu acho que vai ser 2x1 para o Curitias Bem nada 2x0 Timão Os dois feitos pelo Alexandre Pato E aquela comemoração escrota Escrota Torino 2x0 também Vai ser 2x1, Curitias Vai, Luiz Flamengo vai ganhar do Curitias de 4x0 Pepe Vai ser 1x0, Curitias Filho da Pux Dudu E vamos para o terceiro jogo que é Galão e Fluminense Na semana que vem Na semana passada e no Dália Qual o jogo? Galão e Fluminense Quarta-feira No Independência Vai, Luiz Galão 6, Fluminense 7 Caralho Bigode É no queijo, cara Então se é no queijo vai ser 2x1 Galão Norinho 3x0 O Atlético Pepe Vai ser 3x1 Atlético Bem nada Galão vai vencer por 1x0 Gol do Reinaldo que vai meter o braço mais alto do que o Planeta EMP Vai cheirar uma carreira Vai, Victor 2x1 pro Galão Dudu 1x1 O jogo é Bahia e Cruzeiro É lá Na Fonte Nova Na mesma quarta-feira que vem Torinho 0x0 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 Vai, Bigode Tá otimista, hein, Torinho Demais É Bahia e quem, cara? Cruzeiro Então vai ser 5x0 o Cruzeiro, cara Vai, Luiz Não é difícil, não Cruzeiro vai estar sonhando Vai fazer 3x0 em cima do Bahia Não tem nada Vai ser 1x1 Um do Bobô e o outro do Mito Dedé da Noite Negra Oi, Victor Vai ser 2x1 pro Cruzeiro E vai ser real, hein Desmitiradão É a piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Sotaque pariu, véi 7 Tem um sotaque gaúcho nessa mita Ó, Torinho, pra você essa aqui, hein, ó Essa aqui é pro meu filho, ó 2x0 pro Bahia Isso aí E eu vou ganhar sozinho, assim Tudo 3x2 Cruzeiro E é isso aí, galera Terminamos o bolão da noite de hoje Ou do dia, ou da tarde Não sei quanto vocês estão ouvindo Um beijo pra vocês Foi no zero das portas Acho legal vocês colocarem esses time escroto aí Tipo Bahia pra pôr no bolão, cara Parabéns Ô, ô, Pepe Oi Vai ali da minha hora de bunda, vai Depois eu volte E é isso aí, galera Chegamos para o fim do programa de hoje, rapaz Que coisa, hein Coisa, coisa rápida Ô, Buba Eu Olha só, também te imitaram várias vezes aqui Papai, eu quero ver quem vai me imitar hoje, cara Hoje eu quero o original, pô Ah, então tá Hoje eu imito fácil você, cara Eu não tenho problema de imitar você O Dudu faz com uma risadinha, cara É, faz aí, por favor, Dudu É hora das cartinhas É hora das cartinhas Aí tem que imitar o Victor, né Cartinha bonitinha na batatinha Boa, cartinha bonitinha na batatinha Demilandinha Come a tetinha Olha só, a primeira cartinha do dia de hoje Ela é de Thiago Araújo Meu primo Thiago Araújo mandou o seguinte E aí, pessoal do Pelada, beleza? Beleza Beleza Agradeço por ter lido minha cartinha Mesmo tendo recebido algumas ofensas E alguns componentes Mas foda-se, eu mereço Olha só, hein Merece mesmo Já deixamos de ler a cartinha por menos Mas vamos prosseguir Gostaria de mandar a sugestão de um quadro Como vocês, sem duplo sentido Me amarram em futebol E infelizmente eu gosto de assistir os debates na TV Ler blogs, etc E na minha visão Nego fala e escreve merda demais Na TV, então, é foda Parece que só existem três tipos de programa hoje em dia Os que tentam ser engraçadinhos Os que acham futebol que era bom até 1970 E os que acham que na Europa Só na Europa o futebol presta Minha sugestão é vocês pegarem um comentário pontual Feito durante a semana E destrinchá-lo Sei lá, poderia se chamar Comentário bizarro da semana Nossa, que original o seu quadro, hein A ideia, será que foi dele? Pode ter sido, hein Eu acho que foi dele, filho Você copiou ele É, eu acho também Ele fala, é isso Abraço, tchau Saudações vascaínas novamente Paulo Curo Torinho Que isso? Ô, louco Mas já chegou assim, Torinho Era o bigode E agora sou eu É, já mudou É que você merece Ô, Thiago Foi muito sem criatividade Mas eu acho que deu uma ideia boa Eu acho que eu queria fazer uma sugestão de um quadro também pro programa Ah, não adianta você fazer sugestão de quadro não, Luiz Vamos analisar, né? Sabe por quê? Porque o Luiz inventa quadro E ele não faz os quadros que ele inventa É verdade É que eu não sei pintar Não Você inventa as ideias aí Ô, Luiz, vamos fazer o Coronel Wars, vamos Já escrevi o Bolt Até hoje não fez, velho Era nos tempos de Gabriela, né? Eu lembro isso Vamos fazer o Coronel Wars Vamos, vamos Vai ser da hora Você podia fazer um Gabriela Retro aí pra nós, né, Luiz? Agora Agora Eu sinto o fato do Testoxirinha Show, velho Eu gostava A gente vai gravar no programa 80, então Garanto pra você No programa 80 vai ter Testoxirinha Show Vamos ver se o Luiz é bom Vamos ver se o Luiz é bom Cada um escolhe Um escolhe o lugar Outro escolhe onde vai ser E o Luiz vai ter que se vir Ué, os dois vão escolher Vai fazer essa porra agora Então vai Um escolhe o lugar E o outro escolhe onde vai ser Não, cara Escolhe o lugar E com quem vai estar Claro que Brasil E vai ser Brasil E ele vai estar Vamos lá Escolhe o lugar E aonde vai ser Que é comigo mesmo, hein Vai lá, Torinho Quem vai estar junto Cara, vai Quem escolhe o lugar, Torinho Caraca Não, não, não Vou botar aí Bahia Chique, chique Na Bahia Vamos lá Chique, chique Muito bem Com quem vai estar Terra da maconha Terra da maconha Com quem que ela vai estar Deixa eu falar Com quem que ela vai estar Com o Ivolanda E o Jipe Peraí, ela aqui Gabriela Isso, Gabriela Vai E o Coronel também, cabra É, Gabriela E o Ivolanda E o Jipe Agora começa com a voz Do Ivolanda, hein Só pra mostrar, hein Quando eu vim Para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela 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 E meus camarada E agora mais um capítulo de Gabriela Gabriela Sempre Gabriela Ó o cachorro quente Ó o cachorro quente Quanto é esse cachorro quente? É um real, senhor Me dê um Oxi Isso é um cachorro Rapaz Rapaz, eu mais não vi Ali que tá dizendo Cachorro quente Sim Mas esse rapariga aqui Vai ver o negócio agora Bate-me não Bate-me não Não, mas esse é o chique-chique Cadê o maconha? Ele nem falou Não precisa dizer que é chique-chique Tudo isso aconteceu em chique-chique O que você acha que ele foi pedir a maconha? Tava na larica, pô E não falou isso que o cachorro era quente, cara Foi lá pedir cachorro quente porque tava na larica, cara Ele nem falou assim Eita! Eu gostei, cara Eu gostei Eu também Tinha nota 6,5 Eu gostei, eu gostei O cachorro tava quente Porque o chique-chique é quente pra caralho Vocês não entendem nada É quente mesmo É, mas chique-chique é bom, né? Chique-chique bom Chique-bom Chique-bom Eu gosto de chique-chique Porque o pessoal lá é muito arrogante Arroganteante, né? Tá bom Os caras só andam de smoking na luta Mó calor É Agora a noite faz frio Que é de trincar o dente, pai 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 Eu não sabia Olha só Um abraço pro amigo Tiago Araújo aí Que mandou a cartinha Pro amigo Não é meu amigo, não E agora vamos ver a cartinha De alguém, né? É, de alguém deve ser Senão a vida dele é bem triste A próxima cartinha é de Tiago Henrique SFC E eles mandam o seguinte Maratona do Pelada na NET Campanha Campainha Lazarenta Aí ele Comecei essa semana a ouvir o programa Já ouvi uns 20 e tô gostando O que tá matando é essa campainha lazarenta Pois ouço o programa do trabalho Com um fone essa merda ainda vai me deixar surdo Deve ser o gongo da rapidinha Maneira aí nessa campainha O diabo é Maneira você na puta que pariu Toca umas três vezes nessa campainha aí Faz umas trinta agora Vou cada vez mais alto Trinta vezes Isso porque não é um campainhão, hein? É uma campainha Vamos lá, então Aí ele continua Queria aproveitar e perguntar pro Edu Viadinho Se ele chora de saudade quando viu o Neymar no Barcelona Chora 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 pelo cu ainda, viu? Cada um chora quando tem saudade É, exatamente Então ele fala Tá bom, Thiago Você não acrescentou em nada Agora a próxima cartinha de Lucas Saar Silva Ah, esse aqui é o cara que tentou xingar a gente nos últimos dois programas Ah, de novo Olá, amigos Lucas Saar de novo Moram na casa do caralho Deixa a vez, leia Leia Caralho esse que pretendo enfiar em todos vocês Ih, rapaz Podemos cortar aqui Sobre oportunidade maravilhosa Mais uma vez Terceira semana seguida, talvez Cortando a cartinha do ganhou Ah, tá cortado, tá cortado, Lucas Mais uma vez cortado Se fudeu É o tri Troféu tri cortadão Se fudeu Vamos mandar abraços aqui, então Vamos mandar abraços pro Lucas Saar Silva Que mandou a cartinha A gente não leu E pro Michael Costa Que mandou a cartinha que não entrou a tempo E pra você que quer mandar a cartinha assim como nossos amigos Você manda pra podcast É o peladanet.com.br O Facebook é facebook.com.br Podcast peladanet E o do item é arroba peladanet Legal, né? Quando tá pelado na net Tá, tá do lado Você gosta do Facebook? Não, porque eu só gosto da minha namorada Legal Deixa eu te perguntar uma coisa Você viu que a Sasha Gray tava no Brasil? Vi E aí? Bonita, né? Bonita A Xuxa deve ter ficado puta Que eu vi que era Sasha de cinza Olha esse Pepe Que safadinho Cara, merece até uma pisadinha do canal Eu acho que alguém vai apanhar Dos seguranças da Sasha Cara, finalmente eu não consigo mais rir da piada do Carlos Alvarez Sabe como que se fala Sasha em francês? Sasha Sachê Olha só, então chegamos aqui no final do programa Derradeiro momento E aí, Dudu Você quer se despedir de algum jeito? Quer mandar um recado pra sua namorada? Eu quero Tchau Tá bom Torinho, Bigode, Pepe, Bernarda E quem mais tá aqui? Só, né? É, quase Não? E eu Um abraço pra todos vocês Meus pro Luiz Um beijo pra vocês que ouviram esse programa e gostaram E... Um alto abraço pra mim mesmo Isso aí, Luiz Parabéns Forever alone Out to beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ele faz o simples, né Ele não inventa, né Ele fica lá no arroz com feijão e tá ótimo E ele se dá muito bem a impressão, né Sem querer racista Mas qual é a etnia do feijão? Ele é azul como a noite Só o feijão preto, né Mas a noite no deserto é de dia, né Ele tem cor de gradia de strike Ô Luiz, o que eu já comi de feijão preto Não tá escrito em casa Sério, cara? Delícia, né? Delícia Aqui em casa, minha mãe que o diga Comi o feijão preto da mãe do Dudu Aqui, ó a cartinha do Lucas Saar Silva Olá, amigos Lucas Saar de novo Essa aqui é a cartinha verdadeira Moro em Campinas Caralho Como eu gosto de água Já estou me acostumando com o meu namorado O Emerson Mas ele é muito agressivo Nossa, que cartinha abusiva Minha saia rosa é a minha favorita Peraí Eu li aí antes Estava escrito que ele escuta o Pelada Fazendo amor com o namorado Isso, tá aqui, ó Meus hobbies favoritos Um, escutar o Pelada Dois, gagulejo Aqui ele fala Saudades de quando vocês apostavam o cu do bigode Porque eu também apostei o meu E perdi Foi muito legal Qual que é o nome dele mesmo? Lucas Saar Silva A foto dele é uma foto do ratinho Escrito Mó viadão eu Processinho Tchau